No Cidade Alerta, que setembro promete, né, ser o mês mais quente da história. E é nesse vucu-vucu aí, nas altas temperaturas, no tempo seco, que as pessoas estão procurando aí se refrescar. E isso aí se refletiu no comércio. O Moisés foi às ruas hoje pra tentar encontrar ventilador, ar-condicionado. O Moisés tá comigo ainda ou não? Posso falar com ele? Rapidinho? É, porque a missão, a missão do Moisés não foi fácil, né? Ele tentou encontrar nas lojas aí, que quase não conseguiu, né, Moisés? Rapidinho pra você chamar a sua reportagem. Buganza, foi bem difícil, viu? As lojas estão com os estoques praticamente zerados aí, com ventiladores, umidificadores e ar-condicionado. O pessoal tem procurado bastante. Nós fomos até o centro de Londrina pra conferir, porque o calor chegou e aqueceu também o comércio. Vamos acompanhar a reportagem, então, com todos os detalhes. A onda de calor dos últimos dias está fazendo muita gente buscar alternativas para este período quente e seco. Normalmente eu tenho comprado aquele difusor, que é pra, tipo, amenizar o clima. Só que mesmo assim não dá conta, entendeu? Vermuda e calção. Muita água. E muita água pra refrescar. Setembro promete ser o mês mais quente da história. Londrina registrou na última semana a umidade relativa do ar semelhante às registradas em desertos. As altas temperaturas e o tempo seco têm movimentado e aquecido o setor de eletrodomésticos. Em pleno inverno, a procura por aparelhos de climatização disparou. O calor veio e o consumidor acaba mudando seus hábitos, comprando aparelhos para se refrescar, para ventilar e até umedecer a sua casa em função do clima seco que nós estamos passando. As vendas de aparelhos de ar-condicionado cresceram 88% no primeiro semestre de 2024, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos. E esse crescimento refletiu diretamente nos estoques das lojas. Nesta loja, no centro de Londrina, a procura é grande. Tem até fila de espera. É uma época que ainda não está com tanto produto, mas a gente sempre já vai dando um jeitinho de estar comprando mais rápido para poder ter esse estoque e todo mundo também poder estar se refrescando nesse calor. A dica para quem não está encontrando os produtos é esperar e pesquisar. Que ele faça uma boa pesquisa, se ele tiver condição de comprar, que ele compre o seu produto, para que, numa necessidade, às vezes ele pode ser que fique sem. Apesar de muita gente estar seca por um ar-condicionado, tem quem prefira aguentar o calorão à moda antiga. A gente usa ventilador, sabe? Porque a gente não tem ar-condicionado, então a gente usa mesmo ventilador para dormir. E tem ajudado o ventilador? Ajuda, ajuda bastante. Já chegou a pensar, a comprar ali um ar-condicionado, alguma coisa assim ou não? Não, não, não. Aí é diferente porque parece que é tudo mais caro e aí aumenta a conta de energia. E, na verdade, não tem aquele benefício que eu espero, que fica muito frio. Obrigado. 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 Obrigado.